Um mendigo encontra um bebê abandonado em uma cesta de lixo e, movido por compaixão, decide criá-la como sua própria filha. Apesar das dificuldades da vida nas ruas, ele faz de tudo para dar à menina uma vida digna. Anos depois, algo inacreditável acontece e deixa todos chocados. O sol mal raiava quando João, um homem de meia idade com roupas surradas e barba por fazer, remexia um contêiner de lixo em busca de algo que pudesse vender ou comer. Seus olhos cansados, marcados por anos de vida nas ruas, de repente se arregalaram ao ouvir um som inusitado vindo de uma cesta de lixo próxima. — Que diabos é isso? — murmurou ele aproximando-se cautelosamente. O choro fraco de um bebê ecoou novamente, fazendo João congelar no lugar. Com mãos trêmulas, ele afastou alguns jornais velhos e sacos plásticos, revelando um embrulho pequeno e agitado. — Meu Deus do céu! — exclamou, sua voz rouca de espanto. — É. É um bebê. João olhou em volta, esperando ver alguém, qualquer pessoa que pudesse explicar a presença da criança ali. Mas a rua estava deserta. As janelas dos prédios ao redor ainda escuras naquela hora da manhã. Com cuidado, ele pegou o bebê nos braços. Era uma menina. Não devia ter mais que alguns dias de vida. Estava enrolada em um cobertor fino e sujo, seu rostinho vermelho de tanto chorar. — Calma, pequena! — João sussurrou, embalando-a desajeitadamente. — Tudo vai ficar bem. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, João se deu conta da gravidade da situação. O que ele, um mendigo sem lar e sem recursos, poderia fazer por aquela criança? — Tenho que levar você para a polícia — ele murmurou — mais para si mesmo do que para o bebê. — Eles vão saber o que fazer. João começou a caminhar em direção à delegacia mais próxima, que ficava a algumas quadras dali. Conforme andava, sentia o calor do pequeno corpo contra seu peito. Ouvia os suaves sons que a menina fazia. Algo dentro dele começou a mudar. Ele parou de repente, olhando para o rostinho inocente. — Mas o que vai ser de você, hein? — perguntou baixinho. — Vão te jogar num orfanato, ou te dar para alguma família que nem vai ligar para você de verdade. A ideia de entregar a criança começou a parecer errada. Até mesmo cruel. João sabia bem como era ser abandonado, ser tratado como um ninguém. Podia não ter muito a oferecer, mas tinha um coração cheio de compaixão. — Ah, que se dane! — ele decidiu. — Virando-se e caminhando na direção oposta. — Vou cuidar de você eu mesmo. As horas seguintes foram um turbilhão. João usou os poucos recursos que tinha para conseguir leite e fraldas improvisadas para a bebê. Ele a nomeou Maria, em homenagem à sua própria mãe, que havia falecido há muito tempo. Naquela noite, sentado em seu abrigo improvisado sob uma ponte, João olhou para Maria, que dormia pacificamente em seus braços. — Não sei como vamos fazer isso, pequena. Ele sussurrou. — Mas prometo que vou dar um jeito. — Você não vai passar pelo que eu passei. Os dias que se seguiram foram cheios de desafios. João teve que aprender rapidamente como cuidar de um bebê. Muitas vezes recorrendo à bondade de estranhos para conseguir o que Maria precisava. Uma semana depois do fatídico encontro, João estava sentado em um banco de praça, alimentando Maria com uma mamadeira improvisada, quando um policial se aproximou. — E aí, João? O policial, que o conhecia de vista, perguntou. — De onde saiu esse bebê? O coração de João disparou. Era o momento que ele temia. — Eu... — Eu a encontrei, seu guarda. Ele gaguejou. — Abandonada numa lixeira. O policial franziu a testa. — E por que não levou para a delegacia? João olhou para Maria, depois de volta para o policial. Seus olhos se encheram de lágrimas. — Por que... — Porque ela é minha filha agora. Ele disse com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. — Sei que não tenho nada para oferecer. — Mas tenho amor. — E vou fazer de tudo para dar uma vida digna para ela. O policial ficou em silêncio por um longo momento, observando a interação entre João e Maria. Finalmente, ele soltou um suspiro pesado. — Olha, João, isso é complicado. — Ele disse. — Mas vou fingir que não vi nada por enquanto. — Só... — Cuide bem dela, ok? João assentiu, grato. — Com a minha vida, seu guarda. — Com a minha vida. Enquanto o policial se afastava, João olhou para Maria, que havia adormecido em seus braços. Naquele momento, ele entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O mendigo solitário agora era pai, e estava determinado a fazer o que fosse preciso para proteger e amar aquela pequena vida que o destino colocar em seu caminho. — Somos só nós dois agora, Maria. Ele sussurrou, beijando suavemente a testa da bebê. — Mas prometo que vou fazer de tudo para te dar um futuro melhor. Não vai ser fácil, mas vamos conseguir. Juntos. E assim, sob o céu da cidade, uma improvável família nasceu, unida não pelo sangue, mas por um amor que desafiaria todas as probabil. Os anos passaram rapidamente, e Maria cresceu nas ruas ao lado de João. A menina, agora com sete anos, tinha cabelos escuros e olhos vivos que brilhavam com uma curiosidade insaciável sobre o mundo ao seu redor. João, por sua vez, parecia ter envelhecido décadas em apenas alguns anos. Seu rosto marcado não apenas pela dureza da vida nas ruas, mas também pela constante preocupação em proteger sua filha adotiva. Numa manhã fria de outono, os dois caminhavam juntos por uma avenida movimentada. Maria segurava firmemente a mão de João, seus pequenos dedos entrelaçados nos dele, calejados e ásperos. — Pai — Maria chamou, sua voz clara cortando o barulho do trânsito. — Por que aquelas pessoas estão olhando pra gente daquele jeito? João seguiu o olhar da filha e viu um casal bem vestido os observando com uma mistura de pena e desprezo. Ele suspirou, sentindo o peso familiar da discriminação que enfrentavam diariamente. — Não ligue pra eles, minha pequena. João respondeu suavemente. — Algumas pessoas não entendem nossa vida. Maria franziu a testa, processando as palavras do pai. — Mas nós não fizemos nada de errado. Fizemos? — Não, Maria. Não fizemos nada de errado. Só somos diferentes. E às vezes as pessoas têm medo do que é diferente. Conforme continuavam seu caminho, João sentiu seu estômago roncar. Fazia dois dias que ele não comia adequadamente, priorizando alimentar Maria com o pouco que conseguiam. — Pai, você tá com fome? Maria perguntou, notando o desconforto de João. — Não se preocupe comigo, querida. Vamos encontrar algo pra você comer primeiro. Naquele momento, passaram por uma padaria. O aroma de pão fresco fez o estômago de João protestar ainda mais alto. Maria olhou para a vitrine, seus olhos fixos nos pães e bolos expostos. — Pai, posso pedir um pedacinho de pão para a senhora da padaria? Ela perguntou esperançosa. João hesitou. Ele odiava a ideia de sua filha ter que mendigar, mas a fome era uma realidade cruel que não podiam ignorar. — Tudo bem, Maria. Mas lembre-se de ser educada, ok? Maria assentiu e se aproximou timidamente da porta da padaria. A proprietária, uma mulher de meia-idade, olhou para ela com desconfiança. — Com licença, senhora. Maria começou, sua voz tremendo levemente. — Será que a senhora poderia nos dar um pedacinho de pão? Estamos com muita fome. A mulher olhou de Maria para João, seu rosto endurecendo. — Saiam daqui! Ela gritou. — Vocês estão espantando meus clientes! Maria recuou, assustada com a reação hostil. João rapidamente a puxou para perto, protegendo-a. — Vamos, Maria. Ele murmurou. — Tem gente que não tem coração. Enquanto se afastavam, João notou as lágrimas nos olhos de Maria. Seu coração se apertou de dor e culpa. — Desculpa, pai. Maria soluçou. — Eu só queria um pouco de comida. João se ajoelhou na calçada, ficando na altura dos olhos de Maria. — Ei, olha pra mim! Ele disse gentilmente. — Você não fez nada de errado. Algumas pessoas são ruins, mas isso não é culpa sua. Nós vamos achar comida em outro lugar, ok? Maria assentiu, enxugando as lágrimas com a manga surrada de seu casaco. Mais tarde naquele dia, tiveram sorte quando um restaurante estava descartando comida ainda boa. João conseguiu pegar alguns sanduíches e frutas antes que fossem jogados no lixo. Sentados em um banco de praça, compartilhando sua refeição improvisada, João observava Maria com uma mistura de amor e preocupação. Ele sabia que a vida que levavam era dura demais para uma criança. — Maria — ele começou hesitante. — Você... você é feliz? A menina parou de comer e olhou para ele, surpresa com a pergunta. — Claro que sou, pai. Estou com você. A resposta simples e honesta de Maria trouxe lágrimas aos olhos de João. — Mas você não queria ter uma casa, ir pra escola como as outras crianças? Maria pensou por um momento antes de responder. — Às vezes eu queria, mas você me ensina um monte de coisas, e nossa casa é onde a gente tá junto, não é? João abraçou Maria apertado, emocionado com a sabedoria e o amor incondicional de sua filha. No entanto, a vida continuava a apresentar desafios. Um dia, enquanto dormiam em seu abrigo improvisado, foram acordados por um assistente social acompanhado de policiais. — Senhor — o assistente social se dirigiu a João. — Recebemos denúncias sobre uma criança vivendo em situação de rua. Precisamos levar a menina para um abrigo adequado. O pânico tomou conta de João. — Não — ele gritou, puxando Maria para perto. — Ela é minha filha. Não podem levá-la. Maria, assustada, se agarrou a João. — Pai, não deixa eles me levarem. — Por favor! O assistente social tentou argumentar, mas João estava irredutível. — Eu a criei desde bebê. Ela é tudo o que tenho. Por favor, não façam isso. Após uma tensa negociação, o assistente social concordou em não separar João e Maria imediatamente, mas insistiu que eles deveriam procurar ajuda em um abrigo para famílias em situação de rua. Aquela noite, deitados juntos sob as estrelas, João abraçou Maria com força. — Prometo que vou fazer de tudo para te dar uma vida melhor, minha filha. Ele sussurrou. — Não vou deixar ninguém nos separar. Maria, quase adormecida, murmurou de volta. — Eu sei, pai. Nós vamos ficar bem. Somos uma família. E assim, apesar das dificuldades, do preconceito e das ameaças de separação, João e Maria continuavam sua jornada juntos, unidos por um laço de amor que desafiava todas as adversidades que a vida nas ruas lhe zimpe. O sol da tarde lançava sombras longas sobre as ruas movimentadas da cidade, quando Cristina, uma executiva bem-sucedida de 40 anos, saía apressada de uma reunião. Vestida em um elegante terno cinza, ela caminhava com determinação, seu salto alto ecoando na calçada. Foi então que algo incomum chamou sua atenção. Na entrada de um beco, um homem de aparência maltrapilha, que ela reconheceu como um dos moradores de rua da região, estava agachado ao lado de uma menina de uns 12 anos. O homem tirava seu próprio casaco surrado e o colocava sobre os ombros da garota, que tremia de frio. Cristina diminuiu o passo, intrigada pela cena. Ela ouviu a voz rouca do homem. — Toma, Maria! Vai te esquentar um pouco! Não posso te ver passando frio! A menina protestou. — Mas, pai, e você? Vai ficar gelado! O homem sorriu, um sorriso surpreendentemente caloroso, em um rosto marcado pela dureza da vida. — Não se preocupe comigo, pequena. Sou forte como um touro, lembra? Cristina não pôde deixar de notar o carinho evidente entre os dois. Ela se aproximou, hesitante. — Com licença. Ela começou, sua voz suave. — Vocês estão precisando de ajuda? O homem se levantou rapidamente, colocando-se protetoramente na frente da menina. — Não, senhora. Estamos bem. Obrigado. Mas Cristina notou o tremor em sua voz, o modo como seus olhos evitavam os dela. Ela olhou para a menina, Maria, e viu uma mistura de medo e curiosidade em seus olhos. — Meu nome é Cristina. Ela se apresentou, tentando soar o mais amigável possível. — Eu não quero incomodar, mas... Eu vi o que você fez pela sua filha. Foi muito bonito. O homem pareceu surpreso com o comentário. — Obrigado, senhora. Só estou cuidando dela, como qualquer pai faria. — Qual é o seu nome? Cristina perguntou. — João. Ele respondeu após uma breve hesitação. Cristina sorriu gentilmente. — João. Eu trabalho em uma organização que ajuda famílias em situação de rua. Talvez possamos fazer algo por vocês. João franziu a testa, desconfiado. — Já tentamos abrigos antes, sempre querem separar a gente. — Não é disso que estou falando. Cristina explicou. — Temos programas que ajudam famílias a ficarem juntas, a encontrarem moradia e trabalho. Maria, que estava quieta até então, puxou a manga do pai. — Pai, e se for verdade? — Poderíamos ter uma casa de verdade? João olhou para sua filha, conflito evidente em seus olhos. Cristina podia ver o quanto ele queria dar uma vida melhor para Maria, mas também o medo de confiar em estranhos. — Olha, Cristina continuou pegando um cartão de visita em sua bolsa. — Aqui está meu contato. Pense sobre isso. Se quiserem ajuda, me liguem ou apareçam neste endereço. João pegou o cartão hesitante, como se fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, Cristina não conseguia tirar João e Maria da cabeça. Havia algo na devoção daquele pai que a tocou profundamente. Ela começou a fazer pesquisas, tentando descobrir mais sobre a história deles. Uma semana depois, para sua surpresa, João e Maria apareceram em seu escritório. Estavam limpos, mas suas roupas ainda eram velhas e gastas. — Senhora Cristina? João começou, nervoso. — Nós... Nós viemos ver se a oferta ainda está de pé. Cristina sorriu, sentindo uma onda de alívio e excitação. — Claro que sim, João. Por favor, entrem. Vamos conversar. — Durante a conversa que se seguiu, Cristina ouviu a incrível história de como João encontrou Maria ainda bebê e decidiu criá-la como sua própria filha. Ela ficou impressionada com a força e o amor que mantiveram aquela improvável família unida por tantos anos. — João? — Ela disse emocionada. — O que você fez? — É extraordinário. Quero ajudar vocês de todas as formas possíveis. Nas semanas seguintes, Cristina trabalhou incansavelmente para ajudar João e Maria. Ela conseguiu um apartamento pequeno, mas decente para eles, através de um programa de habitação social. Arranjou um emprego para João como zeladora em um prédio comercial e garantiu que Maria fosse matriculada em uma escola local. Um dia, enquanto visitava João e Maria em seu novo lar, Cristina percebeu o quanto aquela experiência havia mudado sua própria vida. Ela sempre fora uma mulher focada em sua carreira, mas ajudar aquela família despertou nela um novo propósito. — Sabe, João? — Ela comentou, observando Maria fazer sua lição de casa na pequena mesa da cozinha. — Vocês me ensinaram muito sobre o que realmente importa na vida. João sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. — A senhora nos deu uma chance que nunca pensei que teríamos. — Não sei como agradecer. Cristina balançou a cabeça. — Não precisa agradecer. Ver vocês prosperando é gratificação suficiente. Naquela noite, voltando para casa, Cristina refletiu sobre como um simples ato de bondade que ela testemunhou naquele dia fatídico havia desencadeado uma série de eventos que mudaram não apenas a vida de João e Maria, mas a sua própria. Ela decidiu que dedicaria mais de seu tempo e recursos para ajudar outras famílias em situações semelhantes. A história de João e Maria seria apenas o começo de uma nova jornada para Cristina. Uma jornada de compaixão e serviço que daria um novo significado à sua vida. E assim, o destino de três vidas foi irrevogavelmente alterado, entrelaçado por um momento de bondade testemunhado por acaso em uma rua movimentada. Tais anos se passaram rapidamente após o encontro com Cristina. Maria, agora com 16 anos, florescia em sua nova vida. Seus olhos, antes marcados pela dureza das ruas, agora brilhavam com a promessa de um futuro brilhante. João, embora ainda trabalhasse duro como zelador, parecia mais jovem e vigoroso, liberto do peso constante da sobrevivência diária. Numa tarde ensolarada de primavera, Maria chegou em casa da escola, seu rosto iluminado por uma excitação mal contida. — Pai! Pai! — ela chamou, entrando apressadamente no pequeno apartamento que agora chamavam de lar. — Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. João, que estava preparando o jantar na cozinha compacta, virou-se com um sorriso. — O que foi, minha filha? Maria jogou sua mochila no sofá e correu para abraçar o pai. — A professora de química me chamou depois da aula. — Ela disse que eu tenho potencial para ganhar uma bolsa de estudos para uma das melhores universidades do país. O rosto de João se iluminou com orgulho. — Isso é maravilhoso, Maria. Eu sempre soube que você era especial. Maria continuou, as palavras saindo em uma torrente de excitação. — Ela disse que com minhas notas e meu histórico de superação, eu tenho grandes chances. — Mas, pai, a universidade fica em outra cidade. — Eu teria que me mudar. O sorriso de João vacilou por um momento, uma sombra passando por seus olhos. Maria notou imediatamente. — Pai, está tudo bem? Ela perguntou, sua voz agora tingida de preocupação. João forçou um sorriso de volta ao rosto. — Claro que sim, querida. É só... É uma notícia e tanto para processar, não é? Naquela noite, depois que Maria foi dormir, João ficou sentado na pequena sala de estar, perdido em pensamentos. O prospecto de Maria deixá-lo para ir para a universidade era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Na manhã seguinte, no café da manhã, Maria abordou o assunto novamente. — Pai, eu estive pensando... Talvez eu não deva ir. Posso estudar em uma universidade aqui perto. Assim posso ficar com você. João olhou para sua filha, sentindo uma mistura de amor e dor no peito. — Maria, minha querida, você não pode desistir dessa oportunidade por minha causa. — Mas, pai, depois de tudo o que passamos juntos, não posso simplesmente te deixar aqui sozinho. João pegou as mãos de Maria nas suas. — Escute, minha filha. Desde o dia em que te encontrei naquela cesta de lixo, tudo o que eu quis foi te dar uma vida melhor. Esta é a sua chance de ter um futuro brilhante. De realizar todos os sonhos que você merece. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Maria. — Mas e você, pai? — O que vai ser de você sem mim? João sorriu, enxugando gentilmente uma lágrima do rosto de sua filha. — Eu vou ficar bem. Tenho meu trabalho. Tenho nossos amigos. E, mais importante, vou ter o orgulho de saber que minha filha está conquistando o mundo. Nas semanas que se seguiram, Maria se dedicou intensamente aos estudos, determinada a garantir a bolsa. João, por sua vez, lutava internamente com a perspectiva de ficar sozinho novamente. Uma noite, enquanto Maria estudava em seu quarto, João recebeu uma visita inesperada. Era Cristina. João, ela disse, após se acomodar no sofá. — Ouvi sobre a oportunidade de Maria. É incrível. João assentiu, um sorriso triste em seu rosto. — É sim. Ela merece isso mais do que qualquer um. Cristina estudou o rosto de João por um momento. — Mas você está preocupado em ficar sozinho, não é? João suspirou profundamente. — É egoísta da minha parte, não é? Querer que ela fique? — Não, João. Cristina respondeu gentilmente. — É humano. Vocês dois passaram por tanto juntos. Mas sabe, isso não é um adeus. É o início de um novo capítulo para vocês dois. As palavras de Cristina ressoaram em João. Ele percebeu que sua relutância em deixar Maria ir estava enraizada em seu próprio medo de solidão, não no que era melhor para ela. No dia em que a carta da universidade chegou, Maria estava tremendo de nervosismo. João segurou sua mão enquanto ela abria o envelope. — Pai — ela sussurrou, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. — Eu consegui. Eles me aceitaram. Com bolsa integral. João a abraçou apertado, seu próprio coração transbordando de orgulho e amor. — Eu sabia que você conseguiria, minha filha. Você sempre foi capaz de fazer o impossível. Naquela noite, sentados na varanda do pequeno apartamento, olhando para as estrelas, Maria se virou para João. — Pai, você tem certeza de que está bem com isso? Com eu ir embora? João sorriu, um sorriso genuíno e cheio de amor. — Maria, minha querida, desde o dia em que te encontrei, meu maior sonho tem sido ver você feliz e realizada. Ver você ir para a universidade, construir seu próprio caminho. Isso é a realização desse sonho. Maria abraçou o pai, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. — Eu te amo, pai, e prometo que vou fazer você se orgulhar de mim. — Eu já me orgulho, Maria. João respondeu, sua voz embargada de emoção. — Mais do que você pode imaginar. E assim, enquanto pai e filha contemplavam o futuro sob o céu estrelado, ambos entenderam que este não era um fim, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada que os levaria por caminhos separados, mas sempre unidos pelo laço inquebrável de amor e gratidão que haviam forjado nas ruas tantos anos ao salão de formatura estava repleto de expectativa e emoção. Famílias e amigos se aglomeravam, câmeras em punho, prontos para capturar o momento em que seus entes queridos receberiam seus diplomas. Entre a multidão, João se destacava, não por sua aparência. Ele vestia seu melhor terno, comprado especialmente para a ocasião. Mas pela intensidade de seu olhar, fixo no palco onde sua Maria logo apareceria. — Nervoso? Perguntou Cristina, sentada ao lado dele. João sorriu, enxugando uma lágrima teimosa. — Nem acredito que chegamos até aqui. O reitor da universidade subiu ao pódio, iniciando seu discurso. João mal ouvia as palavras, sua mente vagando pelos últimos quatro anos. As visitas de Maria nos feriados, as longas conversas por telefone, as noites em que ele ficava acordado, preocupado se ela estaria bem. Finalmente, o momento chegou. — Maria Silva. — Anunciou o reitor. João se levantou, aplaudindo com todas as suas forças. Lá estava ela, sua menina, agora uma mulher formada, caminhando com confiança para receber seu diploma. Após a cerimônia, Maria correu para os braços do pai, ainda vestida em sua beca. — Conseguimos, pai. Ela exclamou, os olhos brilhando de lágrimas e alegria. — Você conseguiu, minha filha. João respondeu, abraçando-a com força. — Estou tão orgulhoso de você. Cristina se aproximou, sorrindo amplamente. — Parabéns, Maria. Você merece cada conquista. Maria abraçou Cristina também. — Obrigada por tudo, Cristina. Sem você, nada disso seria possível. Enquanto caminhavam para a recepção, Maria parecia nervosa, olhando frequentemente para o palco vazio. — Está tudo bem, querida? João perguntou, notando sua inquietação. Maria respirou fundo. — Pai, Cristina. — Tem algo que eu preciso fazer. Algo que venho planejando há meses. Antes que pudessem perguntar mais, Maria se afastou, dirigindo-se ao coordenador do evento. Após uma breve conversa, ela subiu ao palco, pegando o microfone. — Boa noite a todos. Sua voz ecoou pelo salão, atraindo a atenção de todos. — Peço desculpas por interromper as celebrações, mas há algo que preciso compartilhar. João olhou para Cristina, confuso. Ela deu de ombros igualmente surpresa. Maria continuou. — Muitos de vocês conhecem apenas parte da minha história. Sabem que venho de um passado difícil, que superei obstáculos para estar aqui hoje. Mas há mais, muito mais que precisa ser dito. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de João na multidão. — 16 anos atrás, eu era um bebê abandonado em uma lixeira, sem esperança, sem futuro. Mas naquele dia, um homem extraordinário me encontrou. Um homem que, mesmo não tendo nada para oferecer além de seu coração, escolheu me amar e me criar como sua filha. Murmúrios de surpresa correram pelo salão. João sentiu seu coração acelerar. — Esse homem... Maria continuou, sua voz embargada de emoção. — É meu pai, João Silva. Um homem que viveu nas ruas por anos, sacrificando tudo para me dar uma chance de vida. Um homem que, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis, nunca desistiu de mim. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de João agora. Cristina segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. — Pai, Maria disse olhando diretamente para João. — Você me ensinou o verdadeiro significado de amor, sacrifício e perseverança. Cada conquista minha é sua também. — Este diploma não é apenas meu, é nosso. Maria então revelou um segundo diploma, emoldurado e brilhante. — É por isso que hoje, com a benção desta universidade, quero apresentar a você, João Silva, um diploma honorário em humanidades, por sua coragem, compaixão e dedicação incansável não apenas a mim, mas a todos que cruzaram seu caminho. O salão irrompeu em aplausos. João, atordoado, foi gentilmente empurrado por Cristina em direção ao palco. Subindo os degraus com pernas trêmulas, ele abraçou Maria, ambos chorando abertamente agora. — Você não precisava fazer isso. João sussurrou. Maria sorriu através das lágrimas. — Precisava sim, pai. O mundo precisa conhecer sua história, nossa história. Enquanto pai e filha permaneciam abraçados no palco, a plateia de pé aplaudindo, Cristina observava com o coração cheio. Ela pensou em como um simples ato de bondade, testemunhado anos atrás, havia desencadeado uma série de eventos que culminaram neste momento extraordinário. Mais tarde, durante a recepção, João foi abordado por inúmeras pessoas, todas querendo ouvir mais sobre sua jornada. Repórteres se aglomeraram, ansiosos por capturar esta história incrível. — Sr. Silva, perguntou uma jornalista, o que você diria para outras pessoas em situação de rua que possam estar perdendo a esperança? João pensou por um momento antes de responder. — Eu diria que o amor tem o poder de transformar vidas, que cada ato de bondade, por menor que pareça, pode desencadear mudanças inimagináveis. e que nunca é tarde demais para recomeçar e fazer a diferença na vida de alguém. Enquanto a noite avançava, João encontrou um momento de quietude com Maria e Cristina. — Vocês duas — ele disse, sua voz cheia de emoção — mudaram minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Maria, minha filha, você me deu um propósito quando eu não tinha nada. E Cristina, sua compaixão, abriu portas que eu pensava estarem fechadas para sempre. Cristina sorriu, lágrimas nos olhos. — João, foi você quem nos ensinou o verdadeiro significado de amor e sacrifício. Sua história vai inspirar inúmeras pessoas. Maria abraçou o pai mais uma vez. — E nossa jornada está apenas começando, pai. Temos muito mais para fazer, muito mais vidas para tocar. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre a cidade, três vidas que haviam se entrelaçado de maneira tão improvável, celebravam não apenas uma formatura, mas a extraordinária jornada que os trouxe até ali. Uma jornada que começou nas ruas escuras da cidade e culminou em um palco iluminado, provando que o amor, a perseverança e a compaixão podem, de fato, superar qualquer obstáculo. E assim termina a incrível jornada de João e Maria, uma história que nos lembra que o amor e a compaixão podem transformar vidas. Se essa narrativa tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Quer mais histórias inspiradoras como essa? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, cada ato de bondade pode mudar o mundo. Até a próxima! E não se esqueça de espalhar amor por onde passar.